No ontem, no amanhã, no hoje, hoje, com vocês, Abele. Abre o caminho, o sentinelo está na porta. Abre o caminho para o mensageiro passar. Abre o caminho, o sentinelo está na porta. Abre o caminho para o mensageiro passar. Para o mensageiro passar. Para o mensageiro passar. E laroie, laroie. Meu caminho é bonito Que a vovó me falou E é com a força de samba Que meu ponto vibrou Meu caminho é bonito Que a vovó me falou E é com a força de samba Que meu ponto vibrou Oxalá, meu pai Venha me ajudar E é com a sua licença Que eu me ponho a cantar Oxalá, meu pai Venha me ajudar E é com a sua licença Que eu me ponho a cantar Oxum já deixou em meu caminho Um balaio de flores Pra poder me banhar E seu ouro virar Oxum me mostrou Quem abre meus caminhos E vence demandas E vamos saravar A todos os orixás Saravar A todas E a paz Saravar Saravar O povo Que vem abençoar Saravar E a ois E a lorixás Saravar As mulheres Que são de banda Oni saure Aulaxé Oni saure Oberi Oman Oni saure Aulaxé Oni saure Oberi Oman Saravar Asale Meu caminho é bonito Que a vovó me falou E é com a força de samba Que meu ponto vibrou Meu caminho é bonito Que a vovó me falou E é com a força de samba Que meu ponto vibrou E é com a força de samba Que meu ponto vibrou E é com a força de samba Que meu ponto vibrou Boa noite Muito obrigada a todo mundo que está aqui presente Muito obrigada a Vale também Pela estrutura Pelo acesso Obrigada a produção Obrigada a banda Equipe maravilhosa Pode sair Por aí Que eu não quero mais Me despedir Para de me procurar Na sua vida Sabe que doeu demais Não mais Deixe minhas coisas todas Até a canção Que eu fiz pra você Joguei fora E criei outra Tentei 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 reencontrar Tentei reencontrar E não entendo a vaidade Senti falta Senti falta de um dengue Não penso no quem olhar pra trás Se o caminho se faz Pra quem vai Mas fique com seus anseios gerais Perturbações Monocâminas Não penso no quem olhar pra trás Não penso no quem olhar pra trás Se o caminho se faz Pra quem vai Energia atravessa mundo Se tu pensa Já chega aqui E machuca o meu coração Me liberta Dessa prisão Pra curar Essa cor Que eu não posso mais Chamar de amor Você vira um prato quente Mas fique com seus anseios gerais Perturbações monocâmicas Não penso no quem olhar pra trás Se o caminho se faz Pra quem vai Mas fique com seus anseios gerais Perturbações monocâmicas Perturbações monocâmicas Não penso no quem olhar pra trás Não penso no quem olhar pra trás Se o caminho se faz Pra quem vai Perturbações monocâmicas Perturbações monocâmicas Perturbações monocâmicas Tim da Tinials Eu não sei se a gente que vai Essa cor Perturbações monocânticas Mais bom Eu sou assim, não tem respaldo Que me construa só o amor de Iêêô Meu coração é por água Que vai subindo e limpando a minha alma Na flor do cacto matei a minha sede Depois de tantos pés e ramificação Minha missão tem a ver com João Nogueira Milagrimas de Assunção Muitas outras brasileiras Minha missão tem a ver com João Nogueira Milagrimas de Assunção Muitas outras brasileiras o fogo chega e incendeia até a lareira a labareda sobe e chega até voar os voz Os meus espaços vão virando ventania Mas o corpo é casa e consegue segurar Não me desfaço do que me faz por inteira Se der licença você pode até chegar Mas fique certa de que a porta é logo ali E eu não tenho nada que me impeça de seguir Mas fique certa de que a porta é logo ali E eu não tenho nada que me impeça de seguir Dona de nada quero ser dona de mim Na minha vida eu que faço a minha mala Dos dissabores e amores cuido eu E não mergulho se não for a minha praia Dos dissabores e amores cuido eu E não mergulho se não for a minha praia Muito obrigada Eu já perdi a conta Eu já perdi a conta É caso consumado Identificado E eu tô saturada Com essa ignorância Tua palavra me cansa Só sabe magoar E já peguei minhas contas Saí pela porta Disse que já volta E eu não vou embora Sabia que já chora Não pode mais cantar Sabendo que o que é não volta Vulcão não pode mais queimar A brasa que descia pedra A chuva pode apagar Sabendo que o que é não volta Vulcão não pode mais queimar A brasa que descia pedra A chuva pode apagar Me falta o ar, me falta o espaço Não sei mais conversar Meu pé só sabe andar descalço Pro calo na puta E eu não sei onde vai dar Mas não volto pra esse lugar Se eu disser que não me acho Ninguém vai encontrar O vazio me abre espaço Pra poder circular E eu não sei onde vai dar Mas não volto pra esse lugar E eu não sei onde vai dar Obrigada Ai, que massa Tive um sonho louco Caboclo apareceu Me falou pouco a pouco Mostrando que é meu Me puxou pelo olho Pegou em minha mão Falou que o que enverga Não há de quebrar não Ventania é asa Pra quem sabe voar Se há muito e nada Pra que se preocupar Felicidade é barco Que sabe navegar Nas águas do silêncio Valor do Pirambá Sombra é outro olhar Calma Pra observar Absorta Mesmo lugar Amar E revelar Água Nada pra se limpar Nada pra reclamar Nada pra me deixar Deixo tudo no mar Tive um sonho louco Caboclo apareceu Caboclo apareceu Me falou pouco a pouco Mostrando que é meu Me puxou pelo olho Pegou em minha mão Falou que o que enverga Não há de quebrar não Ventania é asa Pra quem sabe voar Se há muito e nada Pra que se preocupar Felicidade é barco Que sabe navegar Nas águas do silêncio Falou do Pirambá Sombra é outro olhar Calma Pra observar Absorta Mesmo lugar Amar Amar E revelar Água Pra mergulhar Não há de quebrar Nada pra se limpar Deixo tudo no mar Calma Amar Amar Deixo tudo no mar Amar 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 Obrigada Agora Eu vou ler uma poesia Que eu escrevi E é isso Ode a tudo o que fui E levo odé Ao que posso ser Eu não começaria a escrever Sem me debulhar Mesmo que nesse momento Esteja inerte A toda a água Que me envolve Me despeço Completamente Entregue a retórica Sabendo que é tempo de ir Pelos sussurros Que me acompanham Eu já estou E vou Como quem se entrega A um devir Com tão pouco controle Mas em meio ao fluxo Eu exerço O pouco que eu sei São pelas fantasias Criadas aqui Que eu não ouso Interferir Eu acho graça Para um mundo Que anda doído Vou Já estou Como uma mãe Me embalo Levando ao amor E à quentura De oiá Eu nunca ando só Quisamos tantas Marias também Mulambas Tanto faz Se mudou santa Não existe um lugar Somos raivosas Doces com um tamarindo Quanto mais vão engolindo Mais começa a azedar Toma cuidado Com a ponta da navalha Quanto mais perto Você pode se furar Até a água Que mata a tua sede É a mesma Que pode te afogar Até a água Que mata a tua sede É a mesma Que pode te afogar Se tudo pode te afogar Passa Passaria a voar Eu que ando nesse mundo Não canso de caminhar Danço no muro Usando as pernas Bambas Bambolei o giro Tudo Grito para me escutar Que somos tantas Marias Também mulambas Tudo faz Se mudou santo Não existe um lugar Somos raivosas Doces com um tamarindo Quanto mais vão engolindo Mais começa a azedar Toma cuidado Com a ponta da navalha Quanto mais perto Você pode se furar Até a água Que mata a tua sede É a mesma Que pode te afogar Até a água Que mata a tua sede É a mesma Que pode te afogar Mulheres Que mata a tua sede Que mata a tua sede Que mata a tua sede Entre os Muito obrigada Agora É o momento De eu chamar uma convidada Que nem dispensa apresentações A nossa rainha A nossa dama do reggae Célia Sampaio Meus amigos e amigas Apenas Somente Olá aí Cadê tu? Boa noite, tô chegando Ai, que prazer Tá aqui, gente, no show Dessa mulher Que a música me deu de presente, Bele E o Sam Que nos Nos conectou A música E o Orixá O Sam Pedem, 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 Pedem Pedem, Pedem Pedem Pedem, Pedem Pedem Um atete, um atete, um boy Um atete, um atete, um boy Eu, 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 eu Um atete, um atete, um boy Um atete, um atete, um boy Eu, acaro, aro, anda Eu, acaro, aro, andê Eu, 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 eu Aça 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 A doa, óiá Eloiá Ora batirei, ó passar, Eloiá Eloiá, ó Eloiá Ora batirei, ó passar, Eloiá Eloiá, ó Abaxirei, ó passar, Eloiá Lá e vou Eloiá Ora batirei, ó passar, Eloiá Eloiá, ó Eloiá, Eloiá Ora batirei, ó passar, Eloiá Eloiá, ó Abaxirei, ó passar, Eloiá Lá e vou Eloiá 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 Ora batirei, ó passar, Eloiá Eloiá, ó Yeah Eloiá 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 Eloiá, Reality E aí, bela e minha filha, diz aí Ô, mãe Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é aliança Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é aliança Ô, gira, deixa, gira, gira 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 E aí Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã E aí, peixe! Ô, gira, deixa gira, gira Ô, gira, deixa gira, gira Bora ouvir a galera cantar, essa música é muito fácil, todo mundo sabe Bem baixinho, banda, bora ver Ô, gira, deixa gira, gira Bora bem baixinho, olha que a galera escuta Bora ouvir o coral da galera Na palminha da mão Tchau, 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 tchau Yeah Eu disse, meu pai Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é Iansã Epa, rei, belo olhar Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é Iansã Ô, gira, deixa gira, gira 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 Deixa gira, gira Diz aí, velho. Aê, deixa girar, girar. Epa, ei, salve Zélia Sampaio. Salve, Beli, gente, muito obrigada, banda. Muito obrigada, galera do Maracatu. Yeah, muito obrigada a todos os músicos. Obrigada, Beli. Obrigada, Deus. Eu te amo. Obrigada aos orixás que nos uniu através da música. E eu ganhei uma amiga e uma filha. Obrigada, Beli. Axé. Axé. Oi, gira, deixa girar, girar. Tchau, tchau. E aí, Regina? Deixa girar, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. Gira, girou. Oi, gira, deixa girar, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. Tchau, 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 até outro momento. Axé, vibrações positivas. Oi, gira, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. Oi, gira, girar. Senhoras e senhores, Céia Sampaio. Oi, gira, girar. Oi, gira, girar. Deixa eu me sentir tão bem. Deixa eu entender que nem sempre falta um bem. E saber que também eu deixo você. Você me deixa aqui sentir tudo bem. Sentir que não vem ninguém sentir. E ser pra quem tem coragem de querer sair do lugar. Navegar as ondas de todo o mar. Oceano em palavras, mas deixa passar a madrugada. Deixa passar o tempo que passa. Deixa que passe, que eu repasse, que eu descubra. E nada volte ao normal. Deixa que passe, que eu repasse, que eu descubra. E nada volte ao normal. É, 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 é Que eu repasse, que eu descubra Nada volte ao normal Que eu repasse, que eu descubra Nada volte ao normal Eu quero viver isso tudo mesmo Deixe que tudo se acabe mesmo Que eu mereço viver isso tudo mesmo Deixe que tudo se acabe mesmo Deixe que tudo se acabe mesmo Deixe que tudo se acabe mesmo Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar canto de sereia Deixe que tudo se acabe mesmo Eu moro no mar E hoje eu sou seu namorado Ei! E aí Tchau! 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 E aí 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 E aí